Um, dois, três! Tum 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 Encontraram o super-homem junto à lareira Estava branco e regelado numa cadeira Dava tudo para o ver sentado, muito e calado Ui, um vulto enorme vem para nos salvar Ai, eu superou-me, mandaram-lhe um bip A merroia, a merroia, a merroia, puxa, voar Encontraram o Homem-Aranha, roxo e cansado Tinha andado a fazer filmagens, muito mal pago Encostou o açúcar do cinho no meu ombro e chorou pegado Oh, Senhor Homem-Aranha, o seu ar da dó Conte as suas mágoas É cristão de amores, outros cantores, uma desgraça no caminho Rikiki, kiki, kiki, rikiki, kiki, kiki, kiki Sous-titrage Société Radio-Canada É, 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 é É, 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 é Sabotaram esta aventura super heroica E roubaram o fim do texto Super heroico Super heroico Super heroico Super heroico Super heroico Coraeno Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não